E ai seus fãs do Felipe Neto, como vocês estão? Eu estou ótimo e feliz por batermos a meta de 100 inscritos, valeu mesmo galera, vocês são top mesmo. Bom, eu estava procurando conteúdo para os próximos vídeos e pensei se podia procurar jogos da Play Store iguais ou idênticos ao Mario Kart ou Crash, então separei alguns joguinhos que eu achei na Play Store e irei mostrar para vocês esses jogos maravilhosos. Sem enrolação, bora pro vídeo. Então o primeiro da lista é o Safari Kart, parece ser um jogo bem legal ou não? Pelo visto vocês podem ver que eu já instalei o app, mas bora jogar esse jogo. Bom, o jogo já começou bem normal, bem suave por enquanto. Ou será que não? Olha quem eu achei. Seu greco, eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se fica, clima. Então bora jogar com o Kado mesmo porque eu não achei o frango. Taca a mãe pra ser tão bonitiva. Sou euééöly CHEGA! Então gente, o próximo jogo se chama Carte Rush Tor, e o nome nem é idêntico a uns jogos aemné. Eu sei lá o porra... Bom, vamos ler os comentários... O jogo parece fixe. Na moral mano que fixe. Não sei. É melhor deixar quieto. Vamos jogar esse jogo. Na moral mano, até no começo do jogo. Primeira, acelera, acelera muito, acelera, acelera muito, devagar, acelera, 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 acelera bem, acelera, acelera Jesus, acelera, acelera Nossa Senhora, acelera Nossa Senhora, acelera, Nossa Senhora Aparecida. Não, nada a ver irmão. Eita porra. Mano, a jogabilidade é bem estranha, a trilha sonora não tem graça e os mapas das fases são repetidas então minha nota seria 3 estrelas. Bom, esse vídeo vai terminando por aqui e o resto dos jogos eu irei fazer no próximo vídeo. Obrigado por assistir até o final, vocês são muito top.